Música Meu Jesus está chamando Com amor me convidando Sua voz solicitando Vem a mim e segue-me Minha cruz eu tomo e sigo A Jesus eu sempre sigo Onde for a Ele eu sigo Seguirei a meu Jesus Se o caminho for custoso E o trabalho muito hermoso Mesmo assim fico animoso Quando sigo a meu Jesus Minha cruz eu tomo e sigo A Jesus eu sempre sigo Onde for a Ele eu sigo Seguirei a meu Jesus Cristo sempre vai adiante Com a sua luz brilhante Sempre avanço triunfante Quando sigo a meu Jesus Minha cruz eu tomo e sigo A Jesus eu sempre sigo Aonde for a Ele eu sigo Seguirei a meu Jesus Seguirei a meu Jesus Minha cruz eu tomo e sigo Minha cruz eu tomo e sigo A Jesus eu sempre sigo Onde for a Ele eu sigo Seguirei a meu Jesus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto